Uh, baby, eu ontem tive um sonho Sonhava que você Beijava minha boca, era tão bom Ia, deslizando no meu corpo Me deixando louco Pena que isso tudo era só sonho O que eu faço é você que eu venero Ainda te amo, meu amor, ainda te quero Sem você não vivo nem um segundo Sem teu amor fico perdido no mundo Como era bom amor te ver sorrindo Ah, que lindo, que lindo Viver você, paixão pra vida inteira De carinha minha linda sereia Vem me dar o seu amor Vem que eu quero você Meu bem querer Vem me dar o seu amor Vem que eu quero você Meu bem querer Vem que eu quero você Vem que eu quero você Vem que eu quero você É só me recompor Mas eu não sei quem sou Me falta um pedaço teu Preciso me achar Pois em qualquer lugar estou Andando sem direção Eu vou O cego sem radar Voando a procurar Quem sabe o indício teu Queimando toda a fé Seja o que Deus quiser Eu sei Que amargo é o mundo sem você Você me entorpeceu E desapareceu Vou ficando sem ar O mundo me esqueceu O sol escureceu Vou ficando sem ar Esperando você voltar Essa aqui eu só lembro dos finais de semana e lagarto Ô minha terra boa, bora ouvir Existem momentos na vida Que lembramos até morrer Passado tão triste Diz o amor Que ninguém consegue esquecer Carrega uma triste lembrança De um bem que jurou me amar Está presa em meu pensamento E o tempo não vai apagar Fui ser esteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os brigos da chuva Com flores pra lhe oferecer Fui ser esteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os brigos da chuva Com flores pra lhe oferecer Pela primeira vez eu tremei tudo Uma coisa tomou conta do meu coração Com esse olho amigo De menina Me fez nascer no peito Esta paixão Tô apaixonado E agora não tô direito Pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Perdidos dos meus Que vontade louca que eu tenho De tê-la comigo Calar sua boca bonita Com um beijo meu Beijo gostoso, velho Princesa Princesa A deusa Do minha poesia Ternura Da minha alegria Nos meus olhos Quero te ver Princesa A musa Dos meus pensamentos Enfrento a chuva Tomar um tempo Pra poder o povo te ver Menina Eu sou seu fã Eu tô poste seu no meu quarto Pra dormir olhando, meu amor Quando você me quiser Quando resolver me amar Será que eu vou acreditar? Será que vou? Não sei Já abri meu coração Você me deixou no chão Com aquele olhar De quem não quer De quem não viu O meu pensamento é ser de você Merecer seus olhos lindos em mim Toda manhã Quero ser seu rei E não sou ninguém Sou um sentimento Na contramão Eu sou seu fã Menina Eu sou seu fã Fã Eu sou seu fã Menina Eu sou seu fã Fã Com ego Eu sou seu fã Lembro com muita saudade Aquele palhinho Onde a gente dançava Bem agarradinho Onde a gente é mesmo É pra se abraçar Você com laque no cabelo Seu vestido rodado E aquelas anáguas Com tantos babados E você se sentava Só pra me mostrar E tudo que a gente Trançava Eram três, quatro culpas Eu era raposa Você era as ruas Eu sempre querendo Teu beijo roubar E por mais que você Se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile Na minha lambreta Aquele bruto bonito E a Me abraça Toda vez que o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Olha, todo mundo está comentando O seu cartaz só aumentando Moça linda, por favor Guarde todo esse amor Pra um rapaz Me dá vergonha Me dá vergonha de dizer O que disseram de você Mas força Essa aqui é pra quem gosta de brega Bora, vai! Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de fé Vai trair o marido Em plena lua de mel Alô, Michel Gaia Um beijo no seu coração, bebê! Alô, Michel Gaia Um beijo no seu coração, bebê! E nem dormindo Eu consigo te esquecer Ébis Andes De volta pro futuro Vamos secar o estoque do palco, meu brilho! Não é fácil ficar sem você Minha menina Acordar toda noite e ver Você não está De manhã quando o sol aparece Através da cortina É difícil conter o desejo De te encontrar E nos cantos vazios da casa Procuro os teus olhos Você deve estar por aí Numa rua qualquer Então saio de mim Sem medo Eu te procuro Com o meu pensamento Enquanto esfria o café E uma saudade Bate forte Dói no fundo Vontade louca De te amar Mais uma vez Será que todas as pessoas Nesse mundo Fazem amor gostoso Como a gente fez Foi uma transa Só um caso E nada mais Foi de repente Sem a gente perceber Mas foi tão lindo Foi tão bom E é por isso Que nem dormindo Eu consigo te esquecer Nicolás O substituto Geraldão Por que você não quer saber Do meu amor Por que Eita De volta pro futuro Hebe Sandes Ao vivo Na minha série da manhã Hoje eu vim te procurar A saudade A saudade era demais E falar do meu amor De me deixei pra trás Quero te dizer que eu Sofro muito sem você Coração tá em pedaços Com vontade de te ver Por que Por que saiu assim Da minha vida Sozinho sem você Não tem saída Por que Por que Por que você não quer saber Do meu amor Por que Diga Diga Que te deixei Faltar amor Se o meu beijo É sem sabor Se não fui homem Pra você Diga Se tudo não passou De um sonho E o amor Que te proponho É pouco pra te convencer Diga Diga Se te deixei Faltar amor Se o meu beijo É sem sabor Se não fui homem Pra você Diga Se tudo não passou De um sonho E o amor Que te proponho É pouco pra te convencer Entre os CDs Desbloqueando memórias Eu te dei uma rosa Que encontrei no caminho Não sei se estava nua Ou se tinha algum espinho Se uma clota de arvalho Molhar seu rosto bonito Se alguma vez foi amada Ou tem amor proibido Ai, 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 amor Você é a rosa que me dá calor Você é o sonho Em minha solidão Um abismo de azul Um eclipse do mar Ai, 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 amor Eu sou satélite Você é meu som Um universo de água natural Um espaço de luz Feito só pra nós dois Ai, amor M O rei do boteco Alvino na venceria da Bahia Eu te dou minhas mãos Meu prato tão sofrido Um beijo mais profundo Que se afoga no gemido Oh, oh, oh Eu te dou um outono Um dia entre abril e junho Um raio de ilusões Um coração no escuro Ai, 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 amor Você é a rosa que me dá calor Você é o sonho em minha solidão Um abismo de azul Uma eclipse do mar Ai, 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 amor Eu sou satélite Você é meu som Um universo de água natural Um espaço de luz Feito só pra nós dois Ai, amor Ai, ai, ai Ai, 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 ai Tô me sentindo na banheira do Gugu Tô me sentindo Legal Toda vez que eu vejo você Sinto uma coisa diferente Toda vez que eu penso em você Te vejo dos meus sonhos Tão carente Tão carente Por que você não cola do meu lado Esquece os grilos todos do passado Vem comigo e tenta ser feliz Pare de dizer tá tudo errado Deixa logo eu ser seu namorado O resto de China é quem diz Sorria que eu estou te filmando Sorria que o coração tá acabando O seu nome aqui dentro de mim Sorria que o prazer já vem vindo Sorria que o nosso amor tá tão lindo Não quero ver você tão triste assim Por favor me diz quem é você Que me liga toda noite Pelo menos diz seu nome Quero te conhecer Só você meu bem me liga E eu vivo tão abandonado Que alguém em minha vida Fica do meu lado Diz quem é você Quem sabe a gente se entende Será um prazer Eu vivo tão carente Meu bem não brinca assim comigo Tô precisando tanto de uma namorada Solidão parece o meu castigo Fala de uma vez que está apaixonada Toda noite fica me excitando Eu creio é uma loucura Tanta sedução Que loucura Achei que estou te amando Desliga e vem depressa Pro meu coração Quando eu vim Me amarrei No teu sorriso sonhei Eu sonhava que o sol Namorava ao luar Que as nuvens do céu Beijavam azul do mar Meu amor Meu prazer Minha paixão é você Deus a linda do amor Toma conta de mim O destino traçou Pra nunca mais ter fim Te amo e não tem jeito Você é minha sina Te amo meu amor Menina Te amo e não tem jeito Você me alucina Te amar é bom demais Menina Cantei Como bronceado Ganhei Um beijo maçanhado Fiquei Todinha arrepiado Parei Surpresa e acanhado Dancei De gostinho colado Olhei Bumbum arrevitado Gostei Perfume importado Amei Já sou seu namorado Amei Eu sou meu preparado Para minha carreira internacional Alá Madrid Cada vez que as duas e o três Que a vida vai e vem Que não se detém Que sou eu Perfume o que seja Dime que algo Que não se detém Nos outros dois Que na vida só Nunca saia o sol E se sente por ele O olor E levame Se queres aprender A nenhum judiciário Sem nenhum porquê Vamos Já lo vei Corazão Quero ver Corazão Quero sentir Corazão Que me temor Pero sabe que Lo mais profundo De minha alma Siga que dolor Procreer em ti E fora é a luz De lo bello Que é vivir Para que me curasse Cuán sabido Soy mi ideia De lobo El corazón partido Que me va a tregar Sus emociones Que me va a pedir Que nunca le abandone Que me anda para Esta noite Se hace frio Que me fa curar El corazón partido Que le irá La primavera En este enero Que bajará La luna Para que juguemos Dime se tu te basta De carinho mío Que me fa curar El corazón partido Arriba Dime só la meta Que lo que te sobra Nunca fue Compartirse Dime só la meta Si no lo sabe Pero le digo Que me va a tragar Sus emociones ¿Quién me va a pedir Que nunca le abandone Que me tapara Esta noche Se hace frio Que me fa curar El corazón partido Que le irá La primavera En este enero Que bajará La luna Para que juguemos Dime se tu te basta De carinho mío Que me va curar El corazón partido Muito prazer em revê-la Você está bonita Você está bonita Muito elegante Mas jovem Tão cheia de vida Eu ainda falo de flores E declamo o seu nome Mesmo os meus dedos Me extraem E diz que o seu telefone É minha cara Eu mudei Minha cara Mas por dentro Eu não mudo O sentimento não para A doença não sai Seu amor ainda é tudo Tudo Daquele momento Até hoje Esperei Você Daquele maldito momento Até hoje Só você Eu sei que o culpado De não ter você Sou eu Esse medo Esse medo Terrível De amar Outra vez É meu Ah, como eu quero Te encontrar Novamente Estou sozinho Procurando Você Ah, como eu quero Te abraçar Loucamente Olhar dentro Dos seus olhos E dizer Eu não vivo Sem você De volta Pro futuro O tempo passa Cai a noite O dia vem Tento fingir Mas não dá pra Esconder Ah, eu sonhei Nas noites vagas Com seu amor Aproveita Eu beijo Uma água Em minha dor Tentei te esquecer Não deu Pensei que fosse Mais forte Que esse amor Oh, minha paixão Sou eu Por mais que eu queira Desfraçar Como estou O meu coração Se nega a cedar Passa o tempo Eu não esqueço De te amar Essa que eu via toda manhã Minha mãe escutando Horóscopo Sertanejo Com a Tijão Souza Seu corpo É uma fonte De desejo Me fascino Com seus beijos Tudo que faço Me lembra você Alô, Júlio! Te vejo Nos meus sonhos Em pensamento Não te esqueço Não te esqueço Um só momento Esse amor Me faz sofrer No meio da noite Uma dor me consome No meu desespero Eu grito o seu nome Distante assim É tão ruim E isso me dói demais Preciso tanto Do seu amor Ou ele eu tenho paz Pobre de mim Vivendo assim Sem ter você aqui Seu amor É uma semente Meu coração É um jardim Que aos poucos Foi crescendo E tomou conta De mim O negócio Tá ficando sério Eu sei que entre nós Ainda tem jeito Vem pra perto do meu peito Vem ouvir meu coração Brincar Qualquer casal Que ama briga E não é qualquer intriga Que se acaba uma paixão Você já fez a mala Põe sua porta Diz que agora não tem volta Nosso amor tem que acabar Te juro não merece Esse castigo Pode até brigar comigo Mas te peço amor Não vá Vai Brigue comigo Mas não vá amor Eu morreria sem você aqui Meu mundo é triste Sem o seu calor Brigue comigo Mas não vá amor Brigue comigo Mas não vá amor Eu não conseguiria te esquecer Sem teu carinho Eu sei que vou chorar Brigue comigo Mas não vá Só Deus sabe que eu sofri o que chorei Se eu devia algum pecado Eu já apaguei Por favor não me imponha o seu castigo Fica comigo Fica comigo Fica comigo Quero fazer com você O amor mais gostoso Quero trançar com você Os meus sonhos de amor Tira de dentro de mim O amor que deseja Joga essa mala no chão Tranca a porta e me beija Joga essa mala no chão Tranca a porta e me beija Acabou aqui Quer divulgar sua música? Acesse o link na descrição O rei do boteco Ao vivo É Ceareta Baiana Eita Fala seu Zé Você não sabe que eu sei Que você sente amor por outra pessoa E finge o que não notei Que o seu pensamento comigo foi voar Fecha os olhos Diz Que ao meu lado sempre está feliz Mas seu coração Está em outra direção Na hora de amar Faz tudo pra poder me agradar Mas veja em seu olhar A pressa de ver tudo acabar Pra quê? Olha Eu já fiz tudo o que podia ser feito Mas meu amor não tem lugar no seu peito Também não posso te obrigar A gostar de mim Olha Mesmo te amando Não te quero sofrendo Entrego os pontos Mas não saio perdendo Um grande amor a gente ganha no fim E do jeito que tiver E do jeito que tiver de ser Será Só Deus muda as coisas De lugar Nem tudo que se perde tem valor Nem tudo que é bonito é amor E o que passou, passou Não voltará E o que tiver de viver Virar Virar Com toda força que tem a paixão E vai tomar seu coração Essa história de um novo herói Pelos compridos A rolar no vento Pela estrada no seu caminhão Gravado no peito A sombra de um dragão Tinha o sonho Tinha o sonho Ir pra Nova York Levar a namorada A fazer seu caminhão Voar nas nuvens Mas enquanto isso na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Indrocedês Indrocedês Evisandes Direto dos anos 90 Para os anos 2024 24 Viu Como eu digo ao meu coração Que você não volta mais não Como eu posso me convencer Que o amor virou ilusão Se eu sobreviver Se eu sobreviver mesmo assim No dia seguinte do fim E no seu lugar um ator Quem vai tomar conta de mim Essa aqui já chorei por causa da morena Vem E quem é que vai me abraçar Me pedindo pra não chorar Quanta saudade bater Entende que eu não vou conseguir Por isso você pode partir Só que eu também vou com você Mas se você me deixar O mundo pode acabar Eu não vou mais acreditar em ninguém Eu nunca mais vou amar Não quero me machucar Pra dar amor ao coração que não tem Se você me deixar Não quero sol e lua Pode levar minha razão de viver Porque de tudo que fiz E me deitava feliz Era o momento de amar com você Amar com você Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mas vou amar com você Eu queria ser bem mais Que amante Quero ter você O tempo todo Eu, eu queria ser bem mais que amante Quero ter você aqui